E aí cambada, tranquilo? Beleza, Iron de Ferro aqui com vocês e hoje o vídeo, na verdade, eu vou falar sobre o projeto Ah, mas que projeto Iron? Bom, como todo mundo sabe, desde que eu comecei esse canal aqui no YouTube Eu venho criticando severamente canais que usam bot, canais grandes que usam de meios Tanto de bot, como de conteúdo imbecil pra poder crescer e ir manipulando as pessoas Todo mundo já sabe esse meu lado, que eu não concordo com isso Bom, mas no meu entendimento, pra gente combater esse tipo de coisa, não adianta só fazer vídeos de crítica A gente também tem que acordar e fazer algo efetivamente, fazer algo efetivo, entendeu? Levantar a bunda da cama, da cadeira, do sofá, enfim, da onde você estiver E fazer algo pra tentar mudar, né? E eu conversando com alguns parceiros, a gente resolveu criar um projeto O que seria esse projeto? Bom, o projeto é o seguinte Ele é de divulgação de canais pequenos Mas eles podem se perguntar Ah, Iron, mas como você vai divulgar se o seu canal também é pequeno? É, com certeza, vocês estão certos Meu canal é pequeno Ele tá hoje, acho que com 460 inscritos É, isso é pouco É bem pouco mesmo Mas ele vem crescendo E graças a vocês, né? Que tem me ajudado e me dado uma força É, mas basicamente é assim É, eu vou explicar mais ou menos, tá? É, como vai funcionar o projeto Vou pedir alguma opinião Algumas opiniões É, porque não tá tudo muito bem montado ainda Bom, vamos lá O projeto vai ser assim A gente vai pegar É, as pessoas têm alguns aliados Que já estão vendo alguns canais, no caso, né? O que são esses canais? São canais pequenos Que tem, pode ser desde zero inscrito Até 1k de inscrito 2k de inscrito Não importa tanto os inscritos Quer dizer, importa, importa Mas importa mais o número de visualizações Em média que esse canal tem Né? Se tiver um, abaixo de 1k de média De visualizações A gente vai E se for um conteúdo legal Eu quero salientar isso, galera É, eu quero deixar uma coisa bem clara Aqui pra depois o negro não vir me falar Que eu sou cuzão Que eu sou isso, que eu sou aquilo A gente só vai divulgar Que a gente tem um conteúdo legal Entendeu? Não adianta a gente O cara falar Ah, eu divulgo o meu canal Mas, tipo, não sei o conteúdo legal E tal, entendeu? O conteúdo que eu digo Não é filmado com câmera profissional Com áudio profissional Não é isso Foda-se A gente não liga pra isso A gente liga pro conteúdo O que eu tô falando É que ou o cara é muito bom em algum jogo Um cara é engraçado Ou o cara é muito ruim Tipo, alguma coisa que diferencie ele Dos outros games Dos outros canais de games normais Que tem que não crescem, entendeu? Ou o cara explica muito bem O cara faz review Tem que ser vídeos assim, galera Então não adianta Vim ficar mandando vídeo E se a gente não divulgar É o cara ficar bravo E falar que a gente é cuzão Não, ninguém é cuzão A gente tá tentando Que canais que mereçam Tenham um bom reconhecimento Beleza? Outra coisa Como que vai funcionar? Tem alguns parceiros Porque assim, eu trabalho E eu não fico direto aqui no YouTube No caso Tem alguns parceiros Que conhecem os canais E estão passando Né? Eu já fiz uma pasta aqui De alguns canais Já tenho alguns canais pequenos Bacanas Pra gente Começar E como vai ser isso? Eu quero ver se eu consigo fazer Isso uma vez por semana De preferência final de semana Ou sexta, sábado ou domingo Sei que sexta não é final de semana Mas é quase sexta à noite Tipo, né? É... Vai ser como isso? Eu quero ver se eu coloco Três canais por vídeo Pra não ficar com muita coisa Muito canal E pra não ficar tão pouco Pra ver se dá pra explicar Direitinho O que cada canal faz E como que funciona A gente vai pegar Três canais Que a gente avaliar Seus melhores Que a gente tem Naquele momento Né? E vai fazer um vídeo E como vai ser esse vídeo A gente vai explicar A gente vai mostrar O canal do cara Explicar Ó, esse canal Ele é focado em tal jogo Ele é focado em tal tipo de jogo Ele é focado em todos os jogos Enfim É... O cara fala bem O cara é muito bom em tal jogo Enfim A gente vai dar mais ou menos Uma explicada Sobre o canal Eu não sei se eu vou colocar Pedaço de vídeo Porque isso pode dar algum rolo Né? Alguém vir e Tipo, denunciar a gente Eu não entendo muito bem isso Se alguém puder me explicar E nos comentários Eu vou ficar bem Agradecido mesmo Entendeu? Eu queria colocar tipo Pedaço de vídeo Dos caras Né? Jogando Porque a minha ideia É mostrar o canal Eu entrando no canal Mostrando o nome Mostrando os vídeos Assim, né? A lista Mas o que deu mesmo É mostrar pedaço de vídeos Né? Para fazer uma edição melhor Mas eu não sei se isso pode vir A dar rolo depois Entendeu? Tipo, o cara vem denunciar Porque vai saber Que dá na cabeça do cara, né? Ah, não pediu para você divulgar E tal Porque a gente, tipo A gente quer entrar em contato Antes com os caras Mas não sei se vai dar Entendeu? Entendeu? Então a gente quer fazer E botar É... Se não der para a gente Conseguir entrar em contato Com os caras Eu não sei se vai dar Para colocar um pedaço De vídeo deles Se alguém souber Se dá rolo mesmo Se o canal pode ser É... Denunciado ou não Deixa nos comentários Ou tenta entrar em contato Comigo Deixa o Skype Enfim É... Então vai ser basicamente assim A gente vai pegar Três vídeos Eu acho que vai ser três Não sei Pode ser dois Ou pode ser quatro Não, quatro Acho que não vai ser É... Mas enfim A gente vai pegar Vai colocar Os três vídeos É... Vai explicar os canais Né? Cada um Tal, tal, tal E vai falar assim Se a galera Curtiu esses vídeos Vocês vão lá No canal do cara Só se curtir Galera Não vai lá Se inscrever Para depois não assistir Não faça isso Se você gostar Porque o mais chato Que tem a pessoa Vai se inscrever Tipo por se inscrever E não volta mais Não Você vai lá Visita Dá uma olhada Dá uma chance Para o cara Beleza Visita Ver um, dois vídeos Dele Enfim Se você gostar Do conteúdo Ótimo Porque a gente aqui Não está fazendo Uma troca de inscritos Não é isso A gente está Divulgando Divulgando Se as pessoas gostarem Elas vão entrar Se não gostarem Beleza Ninguém é obrigado A gostar de tudo Né? Tranquilo Entenderam? E outro intuito É que vocês divulguem Eu preciso que vocês divulguem Muito esse vídeo Que eu estou falando Aqui agora Para espalhar Ou se vocês quiserem Copiar para os seus canais Pode copiar Tranquilo Show de bola Entendeu? Vocês podem copiar Para os seus canais Se vocês quiserem E os vídeos de divulgação Que vai ser Quando a gente lançar O vídeo mesmo Com os canais Explicando certinho O que cada canal faz Seria muito bom Que vocês divulgassem Bastante esse vídeo Também E também seria legal Se vocês pegassem E colocassem No seu canal Por que? Bom A gente pensa Basicamente assim Eu tenho Quatrocentos e tantos Escritos É pouco É pouco Não é uma grande Margem de Divulgação Eu sei Aí o João Tem um exemplo O João tem Quinhentos O Pedro tem Mil O Genebildo Tem sei lá Dois mil Se o Genebildo O Pedro E o João Colocar no canal Deles também Esse vídeo Já vai atingir Uma margem maior De pessoas Entenderam? Vocês estão entendendo Mas Eu preciso que você Divulgue bastante O vídeo principal Também Para as pessoas Conhecerem Esse projeto Quanto mais a gente Conhecer o projeto É bom Galera É muito bom mesmo E Eu não sei Se vocês estão conseguindo Eu estou fazendo Esse vídeo Meio que improvisado Espero que todo mundo Esteja entendendo Mais ou menos Como vai ser Isso é um Um Rascunho Que não está tudo Definido ainda Entenderam? É basicamente Um rascunho Do que vai ser O nosso projeto Outra coisa A gente vai Divulgar os canais A ideia é fazer Um vídeo por semana Entendeu? Três numa semana Três no outro Três no outro Três no outro Depois A gente tem até Uma ideia De montar um blog De divulgação Todos os vídeos Que a gente colocar No canal Vão para aquele blog Entendeu? Então se o cara Quer conhecer conteúdo novo Tipo eu Eu assisto Nossa minha voz Tá falhando Eu assisto Muito canal pequeno Eu assisto Mais canal pequeno Do que canal grande De games Sei lá Eu curto muito Ver canal pequeno Assim Porque eu acho Que tem muito Canal pequeno Lógico Canal pequeno Que tem um bom Conteúdo Então se o cara Quer conhecer canais Novos Sair daquela Mesmice De monarca Esses malucos Aí O cara vai lá No blog Entendeu? Tipo chega O maluco Falou Tem um blog Lá Que os caras Divulgam Canais novos Que tem um Conteúdo legal Por isso Que o canal Tem que ter Um conteúdo Legal Galera Porque Porque o cara Vai entrar lá E vai achar Conteúdo bacana Entendeu? Só que assim O blog A ideia do blog É a seguinte Eu não tenho Muito tempo Eu não sei Se eu vou conseguir Montar esse blog Entendeu? Meus parceiros Eu não sei Também Se eles vão Conseguir Pelo fato De tempo Se eu não Conseguir Montar De começo Calma Que daqui Um tempo A gente Monta Mas vai estar Todos os vídeos Lá Certinho Entendeu? Vai ser uma coisa Simples No blog Simples Não espere Um site Com superprodução Não galera A gente não tem Nem recurso Para isso Vai ser uma coisa Simples Entendeu? Só para Divulgação Mesmo E a gente Eu estou pensando A gente está pensando Em alguns nomes Para esse projeto Porque esse projeto Tem que ter um nome Tem que ter tipo Uma marca Entendeu? Para as pessoas Conhecerem ele Eu pensei Eu até quero Que vocês ajudem Aí nos comentários Me dando ideia De nomes Assim Primeiro Eu quero nome Em português Por quê? Porque a gente é português A gente é português Porra A gente é brasileiro Eu estou falando Merda O Aaron está falando Bosta É madrugada Então vocês me desculpem Estou com sono Estou falando Bosta Bom A gente é brasileiro A gente fala português Eu acho que não faz sentido A gente ficar colocando Em inglês Galera É uma opinião Minha Então vamos botar Nome em português Você pode Divulgar nosso país Também Entendeu? Vai ser só vídeo Aqui do Brasil Entendeu? De Portugal Pode ser até que entra Mas vocês entenderam Vai ser vídeo gringo Tipo Em inglês Então não tem por que A gente botar nome Em inglês Nesse projeto Entendeu? Fica uma coisa Meio que nada a ver Então se você tiver ideias Eu estou pensando E é uma ideia Que eu tive Não sei Pode ser que mude Eu estou pensando Nome Mas assim Divulga Divulga games Divulga games Estou pensando Nesse nome Mas se vocês Tiver algum nome Em português Melhor Vocês colocam aí Depois a gente Fazer uma votação Enfim Vamos ver essa porra Se o projeto Crescer Galera Porque isso aqui É o que a gente Está fazendo É um teste Para ver se Vai ter aceitação Entendeu? Para ver como vai andar Porque você sabe Que sempre tem hater Rater é uma merda E com certeza Vai ver a gente Encher o saco Falar que vai divulgar O canal dele A gente vai falar Cara Se o conteúdo Não está legal Tipo Eu tenho muita dificuldade De falar isso Eu não gosto De avaliar o canal De ninguém Porque o meu canal Eu não te acho Uma merda Entendeu? Então quem sou eu Para ir avaliar O canal dos outros Eu falo Você tem que melhorar Isso Daquilo Eu não gosto Eu até vejo Eu até vejo Que precisa melhorar No canal do cara Mas eu não tenho Tipo É Digamos que moral Para falar Para o cara Ó Você tem que melhorar No som Melhorar Nos comentários Vamos lá Eu não tenho Esse Sei lá Eu não acho legal Então se nego Vim e falar Divulga o meu canal E a gente vê Que não é um conteúdo Tão legal E a gente não Acabar divulgando Esse canal As pessoas Com certeza Vai ter gente Que vai ficar com raiva E falar bosta Então eu peço Que por favor Vocês compreendam Que aqui não é A questão de Divulga Divulga o meu canal Que é para divulgar O meu canal Que é Troca de Divulgação Não é isso Esse aqui é um projeto É um projeto Divulgar canais Com bom conteúdo Canais pequenos Entendeu É Vocês não sabem Como eu fico contente Que a gente divulgou O canal daquele moleque Lá da Moab Para quem não sabe O que é Vemos vídeos atrás Por exemplo O vídeo Que a gente está Denunciando o bote Chamada a casa Caiu Hora do bote Algo assim Não sei Bom Olha para trás Nos vídeos Que vocês Vão Vão estar vendo É Que a gente divulgou O canal de um moleque Um moleque Já dois inscritos Um moleque é foda Cara É foda E E O moleque Pô O moleque Eu consultei bastante Visualizações Está com 70 inscritos Se eu não me engano E o moleque me agradeceu Me agradeceu no vídeo Agradeceu aos parceiros No vídeo Cara Isso foi muito Muito Satisfatório Mesmo Porque Tipo Se um dia Um canal Que a gente ajudar A crescer Cara Não Ele vai passar O número de inscritos Do seu canal Foda-se Eu não estou preocupado Com o número de inscritos Eu estou aqui para somar Para ajudar Além das críticas Além das críticas Que eu faço Eu não vou só ficar criticando Eu quero agir De como é que a gente combate Esses caras Colocando canais de bom conteúdo Lá em cima Entendeu? E a principal maneira de colocar canais de bom conteúdo Que vocês conhecem Que vocês conhecem Que vocês assistem Entendeu? A ideia é essa Que vocês veem que é bom E que tem uma média de visualizações por vídeo Abaixo de 1K Não importa o número de inscritos Interessa A taxa de visualização deles Se for menos de 1K por vídeo Beleza Se for mais Eu não sei Tipo as regras Não estão muito bem feitas Entendeu? Isso aqui é um esboço É basicamente um esboço Do que o projeto Vai estar sendo Eu estou querendo lançar O primeiro vídeo Já com 3 canais No próximo final de semana Que vai ser Deixa eu ver aqui No dia 20 No dia 20 21 19 20 21 Não sei se vai dar tempo Não sei Não estou prometendo Mas eu estou querendo lançar No próximo final de semana Porque a gente tem que avaliar Mais alguns canais Que chegaram E é isso E se você quer tornar Um parceiro nosso Se você quer fazer parte Desse movimento Se você quer vir somar Mas galera É pra vir somar No projeto Não é pra vir Tipo fica aquela Que bota o seu canal Eu ficava enchendo o saco Eu quero que vocês entendam Isso aqui não é pra divulgar O meu canal O seu canal O canal do fulano Ou o canal do ciclano É pra divulgar canais pequenos Com um bom conteúdo Beleza? Vocês podem entrar em contato Comigo Mandar mensagem É A gente vai trocar Uma ideia Enfim Se você tiver canais também Canais pequenos Que vocês conhecem Que são bons Que são legais Não precisa ter uma puta edição Não precisa ter uma câmera profissional Não precisa ter Uma placa de captura Foda O cara pode filmar Da TV dele Foda-se Se for legal Ótimo Show de bola Beleza galera Quero que vocês entendam É Não sei se eu tô conseguindo Ser bem claro Eu acho que sim Eu acho que vocês estão entendendo O vídeo O vídeo tá ficando grande Tá com 16 minutos É Se ficar muito grande Vocês pausem Depois vocês continuem Beleza? É O que falta falar Sobre o projeto Ah tá Então E vai ser muito importante Que se vocês quiserem Também ser parceiros Nosso Vocês divulguem esse vídeo Nos seus canais Entendeu? É Ou dê like Nesse vídeo Nos vídeos De divulgação Ajude Porque A gente tá aqui Pra somar Pra tipo Porra Pra todo mundo crescer juntos Uma coisa legal Entendeu? E canais que realmente merecem Tá no topo Que fiquem no topo De uma maneira digna e honesta É Outra coisa que eu quero falar Tem chegado algumas denúncias De canais que usam bot Pra mim É De canais pequenos É Mesmo não tendo pedindo O pessoal tá mandando E eu já vi Dois canais Tipo Tem canais que até parece Que usa Mas não tem como Tipo Não tá tão claro Então é difícil A gente fazer um vídeo Falando Ó Esse canal usa bot E vai que não usa A gente vai prejudicar o cara Entendeu? A gente tá aqui Pra prejudicar ninguém Tem dois canais Que enviaram Aqui Pra mim Que tá na cara Que usa bot Tipo Na cara Na cara Eu não sei Se eu vou fazer um vídeo Sobre esses canais Porque eu não sei Sei lá Não sei Tô pensando Tô pensando ainda É Talvez eu faça Vamos ver Tô Tô pensando Mas As críticas vão continuar Não vão parar Mas a gente também Vai começar A trabalhar de verdade Não só falar Não só xingar A gente vai começar A trabalhar Pra que os canais pequenos Tenham uma boa Uma boa oportunidade Entendeu? Quem sabe onde Essa porra não cresce Hein galera? Só depende da gente Começou se essa porra Cresce Vira um site Sei lá Vira uma coisa Tipo Uma marca respeitada Imagina Pode ser galera Pode ser Que não vire porra nenhuma Também Só depende Da gente abraçar A causa Entendeu? E não ficar de briguinho Não ficar de porra nenhuma Vamos abraçar a causa E tentar se ajudar Porque eu não sou o dono Da verdade Os parceiros Não é o dono Tipo Da verdade Você não é Ninguém é Ninguém é Entendeu? O dono O dono O dono da verdade Cara Não existe Entendeu? Essa pessoa Não existe A minha opinião Pode ser diferente Da sua Que é diferente Do fulano Ou do ciclano Mas como a gente Tá encabeçando Isso aqui Eu peço Que vocês respeitem A nossa Cara Vocês podem opinar Cara Se ficar grande O projeto Eu tô com várias Nossa Tô pensando em várias Coisas A gente pode Fazer uma página No face E colocar lá Colocar 10 canais Fazer uma Votação Quais canais Que vão Pro vídeo Dessa Dessa semana Porra Eu quero que vocês Participem Cara Tipo Muito mesmo Me ajudem Mas no começo Vai ser muito difícil Porque imagina Se vinham Uns por 100 Pessoas Dizendo que quer Ajudar a votar Como é que eu vou Fazer essa porra Eu não vou fazer Uma página No facebook Agora Porque eu não sei Se vai Tipo Se vai dar certo Entendeu? Fica meio Tipo Sem Lógica Fazer isso Né? Então Eu não vou me estender Mais Talvez eu faça Outro vídeo Referente a esse projeto Depois que ele estiver Mais sólido Ou talvez não Não sei Mas o que eu peço Pra vocês São algumas coisas Exemplo Mandem nomes Pra esse projeto Nomes que vocês acham Bacana Nomes em português Beleza Nome de impacto Algo assim Depois que a gente Definiu o nome A gente vai tentar Bolar um logo Né? Um logotipo Algo assim Se você quer Se você quer ajudar Divulgar Se você quer Entrar Nessa causa Mas entrar De cabeça Entendeu galera? Não adianta entrar E depois Tipo Não trabalhar Tem que entrar Pra trabalhar Pra ajudar Os outros Se você quer Ajudar Os outros Você entra Se você quer Somente se ajudar Aí não vai adiantar Beleza? Pode entrar em contato Comigo A gente Troca uma ideia Coloquem nomes Embaixo Que vocês acham Bacanas Pra esse projeto Eu sei esse nome Que eu falei Divulga games Se vocês acham Bons também Enfim Me mandem canais Pode mandar Na caixa Mesmo De entrada Caixa de mensagem Aí Canais pequenos Que não sejam Seus Por favor Não adianta criar Fake e mandar Não Que porra Isso não vai Estar contribuindo Pro nosso Projeto Beleza Se o seu canal For bom Mesmo Tipo Um canal Daora Que tinha um conteúdo Bacana E não tiver Uma divulgação Pede Comigo Se eu mandar Entendeu? Mas tem que ser Canais legal Galera Não vamos mandar Canais Que não tem Um porquê E não vai ajudar Entendeu? Bom Acho que Basicamente Vocês entenderam Né? Eu já Tá com 21 minutos Esse vídeo Acho que Tá com mais Porque não sei Se eu vou fazer Uma introdução Talvez eu Faça uma pequena Introdução Com Com A câmera de vídeo Filmando Né? Bom Não sei Esse aqui já passou Dos 20 minutos Essa porra Aqui É Que que falta Falar Ah tá Me ajudem a escolher O nome Fala em nomes Eu quero saber Se vocês Estão Juntos Comigo Porque Cara Esse projeto Tem que contar Com o apoio De todos Não adianta Só eu E mais Dois Ou três Não adianta Porra Nenhuma Se a gente Realmente Quero mudar O cenário Gamer É Aqui dentro Aqui dentro Do YouTube Temos que apoiar Canal Que tem Qualidade Apoiar Os caras Mesmo Para os caras Crescer Os caras Vai ficar Mais empolgados E começar A fazer Vídeos Melhores Com qualidades Melhores Entendeu? E aí vai ser Uma coisa Muito bacana Galera Imagina Um canal Para a gente Ajudar Chegar Lá Em cima Com um milhão De inscritos Porra Não precisa Se nem Um milhão Quinhentos Mil Sei lá Oitocentos K Porra Quanto For Ser um canal Foda Aqui dentro Desse YouTube Que bate Em frente Com essa panela Que tem aí Porra Vai ser Muito gratificante Muito mesmo E se o projeto Crescer A gente vai fazer Coisas novas Implementar Coisas novas E Tipo Vai ser Uma Vai ser uma Coisa Que se diferencia Do Machinima Porque o Machinima Começou Primeiro Que o Machinima É uma network Lógico Que isso aqui Não é uma network E não está nem perto Disso Muito pelo contrário O Machinima É Como todos Estão dizendo E é a verdade Está jogada As traças Só está a panela Está lá Entendeu Os canais Que tem divulgação Só tem a panela Por que? Porque eles precisam De dinheiro O Machinima Veio pro Brasil Com uma ideia bacana Só galera O dinheiro fala mais alto Nessa porra Desse mundo O dinheiro fala mais alto Entendeu? E aqui a gente Não vai estar ganhando Porra nenhuma Então foda-se Entendeu? A gente não tem rabo Como eu já disse Em outro vídeo A gente não tem rabo preso Com network Com youtuber grande Com porra nenhuma A gente tem Uma ideia E foda-se Quem gostar Gostou Quem não gostar Foda-se Beleza? E a gente vai Cara A gente vai ser foda O projeto vai crescer Futuramente A gente pode montar Um canal Somente pra isso Não vou montar agora Porque não faz muito sentido Vamos ver se vai dar certo Se dá certo Vixe Galera É tudo nosso É nóis E já era Beleza É Vamos combater essa porra E se eu estiver esquecendo Alguma coisa Depois eu faço Outro vídeo falando Enfim galera Acho que basicamente É isso Qualquer dúvida Entre em contato comigo E vão trocando ideia Quem sabe Já no próximo Final de semana Sem ser nesse No próximo Já saia o primeiro vídeo Lógico Não espere muita coisa Porque eu não sou bom Em edição Nada galera Eu vou fazer O que eu conseguir No futuro A gente vai melhorando Enfim Beleza galera Espero que vocês tenham entendido Divulguem esse vídeo É muito importante Que vocês divulguem esse vídeo Espalhem a ideia Se Deus quiser Colocar no seu canal Beleza Demorou É nóis Beleza Abração do Iron Fui Pronto Pronto